Para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre os exercícios. Acompanhe comigo esse slide. Caros alunos, essa aula foi mais voltada para a apresentação de um trabalho, minicurso ou oficina. Como atividade de aprendizagem, proponho a você construir um slide de apresentação para o seu pré-projeto de intervenção. Procure utilizar as dicas que foram apresentadas durante a aula para que consiga produzir um bom slide. Essa atividade é condizente com a nossa aula e também irá ajudar com o seminário. Bom, sendo assim, finalizamos o conteúdo da nossa disciplina. Espero que vocês tenham compreendido todo o assunto que foi abordado durante as quatro semanas. Foi um prazer estar com vocês novamente. Um abraço e até a próxima oportunidade.